Meus amigos, uma coisa que a gente tem conversado bastante aqui no canal, principalmente nos vídeos onde eu trago aqui as skins que eles estão lançando pra gente ali no Mortal Kombat 1 Pra gente poder resgatar no Invasão, na Combat League, nos itens de temporada e tudo mais É sobre eles trazerem mais trajes com designs diferentes, né, personalizados e não apenas mudar a paleta de cores ali dos personagens Com base nas skins que estão aí disponíveis desde a temporada 1 E no vídeo de hoje, meus amigos, eu preciso trazer pra vocês aqui uma criação dos modders de Mortal Kombat 1 aí, né Porque a versão do PC possibilita a criação de mods ali e a galera acaba fazendo alguns trajes próprios e tudo Até mesmo exportando de coisas que já existem dentro do próprio jogo e implementando em outros personagens que ficaram insanas demais Que são os trajes clássicos dos personagens Smoke, Sub-Zero, Scorpion e tudo mais Que a gente sabe que já estão disponíveis ali pros Camus Sub-Zero e Scorpion Mas eles trouxeram isso pros bonecos principais dentro do jogo Além de que temos aí um conteúdo gratuito vindo para o Mortal Kombat 1 Com base em informações que o Dethine trouxe pra gente Se a gente vincular nossa conta ali com o Mortal Kombat 1 Slot e tudo Então eu vou mostrar pra vocês aqui, tintim por tintim, o que que tá rolando Tanto essa parte dos mods, quanto esse conteúdo gratuito aí que a gente vai poder resgatar Saudações deles, sou Caio Nobre, bora lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 aqui no canal Se você curte a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado no esquema, né Deixa seu likezão aí, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Vocês estão ligados aí no esquema, né Então, bora lá meus amigos, sem mais delongas, deixa eu trocar minha tela aqui Pro site do Event Hub, que eu trouxe aí recentemente aqui no canal pra vocês Um vídeo com relação a notícias aqui do jogo, né, falando sobre a Jade e tudo mais Nós temos aqui, pessoal, ó, deixa eu até mostrar pra vocês a manchete, ó Esses mods clássicos de Mortal Kombat 1 de Smoke, Scorpion e Sub-Zero Parecem ainda mais impressionantes graças às fantásticas capturas de tela do TQT Aí, ó, eu vou ler aqui bem rapidinho pra vocês entenderem o contexto e tudo mais E aí eu vou mostrar pra vocês as screenshots que eles fizeram disso, ó Mortal Kombat 1 é um jogo absolutamente deslumbrante visualmente A Netherrealm Studios sempre se supera quando lança um novo título de luta E sempre parece ultrapassar os limites do quão bom e realista um jogo de luta pode parecer no hardware mais recente Embora existam muitas opções de personalização e skins para personagens na lista do Mortal Kombat 1 atualmente Alguns dos rostos mais populares da lista principal não tem seus visuais clássicos e icônicos disponíveis para os fãs comprarem e usarem Como sempre, a comunidade de mods para PC foi em frente e fez o trabalho Criando skins clássicas para Smoke, Scorpion e Sub-Zero E elas não têm apenas uma ótima aparência, mas também ficam ainda melhores graças ao estilo artístico das capturas de tela do TQT Se é uma coisa que os fãs adoram nos jogos de luta moderno, são os retornos às suas raízes Isso aí sem sombra de dúvida, cara Ter trajes e skin clássicos ou retrô para os personagens legados é quase um padrão a essa altura E vimos jogos como Street Fighter 6 obrigarem os fãs a comprarem o traje 2 para a maioria dos lutadores Sendo fortemente inspirados em seus looks originais Mortal Kombat 1 também fez isso até certo ponto Embora os maiores retornos de chamada possam ser encontrados na lista dos Cameo Fighters, sim Eles até comentaram sobre isso que a ideia dos Cameos era justamente resgatar esse estilo clássico dos personagens que estão ali nesse roster, né? Combatentes como Jax, Sonya Blade, Scorpion e Sub-Zero se parecem com suas iterações originais Enquanto os lutadores principais têm um design moderno para a nova era Um desses personagens legados que recebeu o novo design visual foi o ninja clássico Smoke Os fãs estavam aceitando esse visual novo, embora não tenha sido um grande sucesso Principalmente por conta da máscara dele que eu vi que muita gente não curtiu E muitas vezes víamos pessoas pedindo e querendo que ele voltasse a ser como era nos jogos anteriores Como Ultimate Mortal Kombat 3 ou Mortal Kombat 9 Com aquele cabelão comprido, né? Que a gente tá acostumado Esse mod que o TQT apresenta, no entanto, faz com que Smoke pareça muito mais próximo do que os fãs conhecem E ele parece ótimo Ele tem seu clássico capuz ninja e máscara facial com seu traje cinza e preto E tudo é lindamente detalhado E aqui eles terminam detalhando um pouco mais como é que ficaram as skins clássicas do Scorpion e do Sub-Zero também Embora eles já estejam presentes nos Camels, mas ficou uma parada muito, muito da hora Deixa eu até trocar minha tela aqui, pessoal, pra poder mostrar pra vocês Eu já deixei separado aqui Olha só que muito louco isso daqui, galera Essa é a skin clássica do nosso querido Sub-Zero que eles fizeram aí Deixa eu até trocar minha câmera de lado aqui, pra poder ficar melhor Se liguem nessa skin clássica aqui que eles trouxeram pro Sub-Zero, o boneco principal, o Bihan Que, obviamente, já tem ali pro Camel Fighter dele Mas imaginem só a gente poder o tempo inteiro jogar com o Sub-Zero utilizando essa skin Cara, eu não preciso dizer nada, né? Ficou simplesmente incrível Remete muito à skin clássica que ele utiliza ali nos jogos mais antigos e tal A máscara dele aqui tá diferente porque ele tá utilizando uma guia diferente, no caso Os detalhes aqui no braço também, ó, ficaram bem legais A gente tem mais algumas aqui, ó, deixa eu até passar pra vocês verem Essa daqui é uma foto um pouquinho mais próxima pra gente poder ver o rosto dele, né? Num zoom mais ampliado aí, com a máscara e tal E esses detalhes aqui também desse capuz dele, né? Dessa skin clássica Temos aqui ele numa pose de vitória Quando encerra a luta Vejam só que coisa mais linda isso daqui, cara Meu Deus, eles precisam sim Botar um pacote de skins clássicas pros personagens aqui dentro do Mortal Kombat 1 Na moral Infelizmente, se eles trouxerem um pacote de skins clássicas desses bonecos aqui, cara Provavelmente deve ser cobrado Eu imagino que seja, saca? A gente tem aqui uma outra foto que eles colocaram mais próxima Na verdade, isso aqui é de uma pose de vitória também Esse aspecto mais escuro aqui de fim de luta e tal Ficou bem legal também pro personagem Aí nós temos a do nosso querido Scorpion Eles colocaram somente essa parte do rosto dele aqui Mostrando um pedaço do capuz e um pedaço da máscara no caso Mas nós temos aqui uma imagem ampliada do Scorpion também com a sua skin clássica Vejam só que muito louco, velho Realmente, olha só a textura da máscara aqui Que doideira que ficou Eles precisam trazer sim a skin clássica desses personagens pra gente Vamos lá, seguindo aqui A gente tem uma foto aqui um pouco mais próxima Esse aqui me parece do Scorpion Camel, né? Por conta dos olhos brancos A não ser que eles tenham feito isso no mod também, né? Colocado pro boneco principal e colocado os olhos brancos Mas acredito que não Parece ser do Camel, pelo menos, né? Então a gente tem aqui mais um take Um pouco esquisito aqui nas mãos e tudo Temos aqui também, ó Pro nosso querido Smoke Vejam só que muito louco isso, cara Smoke clássico com a sua faquinha aqui e tudo mais A pose de luta e o Sub-Zero Camel do lado dele Imaginem jogar com o Smoke utilizando essa skin clássica aqui, cara Isso aqui é uma outra screenshot que eles tiraram lá Do modo de customização, muito provavelmente A gente consegue ver que é o rosto mesmo do Smoke, boneco principal Por conta da cicatriz e tudo mais Só que utilizando a sua skin clássica também Ficou sensacional, sensacional Mais algumas fotinhas aqui, ó A gente vê nele um pouco de frente Segurando aqui a faquinha e tudo mais Bem massa Os detalhes aqui no braço também Mesma coisa de Scorpion Sub-Zero, né? Porque é a skin clássica dos jogos antigos aí e tal Ó, quando ele vai efetuar o segundo Fatality dele, se eu não me engano, ó Utilizando aí a skin clássica, velho Sério, eu tô torcendo muito pra que a Netherrealm traga essas skins aqui sim Embora eu ache que eles não vão fazer isso de forma gratuita Mas eu quero muito pra poder utilizar nesses personagens aí Quando a gente estiver jogando E não só pros ninjas, né, cara? Pra outros personagens aqui também Como Raiden, Liu Kang e tudo mais As skins clássicas desses bonecos ali Do Mortal Kombat 1, Mortal Kombat 2 e tal Eu acho que seria um adendo bem legal aí pra gente Que gosta tanto da franquia e dos jogos antigos, né? Mas, falando em conteúdo gratuito, meus amigos Eu preciso mostrar pra vocês Esse post aqui do nosso querido The Tiny Já mudando de assunto aqui rapidamente A gente tá ligado que eles colocam direto os announcers lá, né? Os bonecos que narram as lutas lá com o Fight Falando o nome dos personagens quando a gente escolhe na tela de seleção e tudo Eles normalmente cobram mil Dragon Crystals ali Pra gente poder resgatar cada um desses announcers Não precisa nem falar o tanto que isso é caro pra gente poder resgatar, né? Eu mesmo não pego porque eu guardo pra outras coisas que eu queira mais Nesse caso aqui O The Tiny publicou o seguinte, pessoal Vejam só O locutor, o announcer no caso, né? Sub-zero do MK1 É uma recompensa gratuita Por vincular a sua conta WB No Mortal Kombat On Slot Ainda não está habilitado Ou seja, isso aqui ainda não tá funcionando, tá? Também é importante notar que o sub-zero locutor não é a única recompensa que você recebe Ao vincular a conta no On Slot Olha aí, ó Então a gente vai ficar ligado nisso Quando eles liberarem Muito provavelmente eu devo trazer um vídeo mostrando pra vocês Vinculando a minha conta bonitinho e tudo mais Porque tem um ponto importante aqui também Se ligue nesse aviso dele, ó Não vincule sua conta a um perfil que já tenha progresso secundário no MK1 Pois o jogo excluirá o progresso da conta mais recente Pois é Então tem que ficar bem atento a isso daqui, ó Porque o Speedão teve esse problema O Speed e outras pessoas também Por vincularem a conta no perfil da Warner e tudo mais E acabar dando um bug muito doido ali E eles perderem os dados da conta dele Com tudo que eles já tinham resgatado de temporadas anteriores Então é uma coisa que tem que ficar atento Mas, como eu disse Isso daqui não tá liberado ainda Assim que eles liberarem Eu vou fazer esse processo aqui em vídeo Pra poder mostrar pra vocês direitinho como faz Até mesmo pra gente poder tomar todos esses cuidados aqui E não perder os dados das nossas contas Então, basicamente, pessoal Eu queria trazer pra vocês de informação no vídeo É isso Espero que vocês tenham curtido aí Deixa aqui embaixo agora nos comentários O que vocês pensam acerca disso, cara De eles trazerem esses pacotes de skins clássicas ali Desses personagens pra gente E se vocês imaginam Que eles podem fazer isso de alguma forma Gratuitamente Ou se vocês pensam como eu Que esse tipo de recompensa assim Nostálgica Eles não vão dar esse track de graça Mas eles vão acabar cobrando mesmo ali na lojinha E se eles forem trazer mesmo Um pacote dos ninjas clássicos Que tragam pelo menos na lojinha ali pra gente Cobrando um valor de um pacote Pra gente poder pegar já todas as três skins de uma vez E não cobrar um valor único ali pra cada uma delas Entende? Então deixa aqui embaixo nos comentários Os seus pensamentos acerca disso Eu vou adorar ver de cada um E mais uma vez Não se esqueçam do likezão Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra não perder a educação dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão pra todos vocês aí Até mais E... Fuemos, meus amigos Tchau, tchau Tchau, tchau